Recusa a tomar a vacina contra a Covid-19 e a retornar ao trabalho presencial pode levar a demissão por justa causa. Entenda. Neste mês, o TRT de São Paulo confirmou a modalidade de demissão para uma auxiliar de limpeza de um hospital que se recusou ser imunizada. Advogado alerta que recusa do trabalhador em abandonar o hobby ou a face também justifica a dispensa por justa causa. Trabalhadores que se recusam a tomar vacina contra a Covid-19 devem estar cientes de que pode ser demitido por justa causa. A recusa ao retorno do trabalho presencial também pode ser motivo de demissão por justa causa. Neste mês, o Tribunal Regional do Trabalho, TRT de São Paulo, confirmou a modalidade de demissão para uma auxiliar de limpeza. De um hospital de São Caetano do Sul, São Paulo, que se recusou a ser imunizada, essa foi a primeira decisão em segunda instância sobre o tema na justiça do trabalho. Segundo especialistas, a decisão foi acertada principalmente por se tratar de um ambiente de trabalho que oferece alto risco de contagem. Porém, em casos gerais, ainda não há consenso no judiciário, já que não existe uma regulamentação específica sobre o assunto. Prevarece ainda o debate entre o direito de escolha do trabalhador e a segurança da coletividade, já que a recusa pode colocar os demais em risco. Em fevereiro, o Ministério Público do Trabalho, MPT, divulgou orientações de que os trabalhadores que se recusarem a tomar vacina contra a Covid-19 e não apresentarem razões médicas documentadas para isso, poderiam ser demitidas por justa causa. O órgão sugere ainda que as empresas conscientizem os empregadores sobre a importância da vacinação e abram diálogos sobre o assunto. Os funcionários devem estar cientes do risco de recusar a vacina. A dispensa por justa causa exclui o direito ao aviso prévio ao seguro-desemprego e a multa de 40% do fundo de garantia do tempo de serviço FGTS.